Glória a Deus! Aleluia! Canal Povo de Deus, trazendo mais uma alerta para a sua vida. Uma alerta que vem direto do livro de Apocalipse. O livro a qual traz a revelação do que há de acontecer aos quatro cantos da Terra. Uma alerta da Palavra de Deus. Vamos ler juntos esse alerta. Está na carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2 e versículo 12. Vamos ler juntos esse alerta, igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada dos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tus tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrependei-te, arrependei-te e senão venha a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-i do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um nome, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa é uma palavra que o Senhor fala. Aquele que for fiel até a morte, ele receberá. Olha a promessa que o Senhor nos faz aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-i do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Fique com essa palavra. É mais uma alerta vindo diretamente da palavra do Senhor. Essa palavra que nos revela que eis que o Senhor está se aproximando para arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus, vamos ficar fortes na fé. Essa fé que nós temos em Jesus. Noiva, estáis vós preparada? Porque em breve seremos arrebatados. Em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor e fique com Deus.